Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que juiz não pode negar a inclusão de devedor em cadastro negativo só porque o credor tem condições de realizar a medida por conta própria. Os ministros entenderam que embora o juiz possa decidir sobre a inclusão do devedor em cadastro de inadimplentes mediante pedido do credor de acordo com o Código de Processo Civil, o magistrado não pode criar restrições para a medida que não estejam previstas na própria legislação. Com esse entendimento, a terceira turma do STJ reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios em deferir o pedido de inclusão de uma empresa em cadastro negativo apenas porque os credores teriam meios técnicos e recursos financeiros suficientes para fazer diretamente a anotação restritiva de crédito. Para o TJDFT, no caso de mera faculdade conferida ao juiz, seria necessário que a parte interessada demonstrasse não dispor de condições econômicas para fazer a inclusão do registro da pessoa inadimplente porque o credor pode, como regra, agir por seus próprios meios. Já a relatora no STJ, a ministra Nancy Andrigue, explicou que o magistrado não pode impor condições não previstas na lei para acolher o pedido do credor e destacou que, no caso analisado, o indeferimento do pedido de inclusão teve como único fundamento o porte financeiro e a capacidade dos credores para registrar o devedor no cadastro de inadimplentes por conta própria, não tendo sido avaliado se o eventual deferimento da medida poderia ser útil ao pagamento da dívida, o que justificaria a discricionariedade da decisão judicial nos termos do CPC. Tchau!